Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, hoje na verdade é quinta-feira, dia 28 de novembro, Thanksgiving, mas a Black Friday aqui começa na quinta-feira, a gente acha que é na sexta, né, porque é pra ser a sexta-feira negra de promoções e descontos, aqui começa na quinta-feira. A imagem tá estranha porque eu tô gravando com o celular, eu ia em casa pegar a câmera, mas acabei falando, não, não, vamos gravar com o celular mesmo, vai uma coisa mais real. Enfim, o Walmart abriu, tem 20 minutos, esse Walmart que a gente vai, ele é 24 horas, só que hoje, especificamente porque é Black Friday, ele fechou e ele abriu às 6 horas da tarde, então assim, tava todo mundo desesperado entrando e agora é 6h20, então vamos ver como é que tá. O que você acha que vai tá? Eu acho que vai tá lotado. Eu acho que vai tá uma bagunça. Uma bagunça, o povo correndo, lutando pelas coisas. Essa é a visão que eu tenho, pelo menos, né, eu não sei. Essa é a primeira vez que a gente vai no Walmart na Black Friday, então eu não saberia dizer como que é, por isso que eu tô vindo aqui e vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo de hoje. A gente tem que saber que teve uma história que saiu que ano passado uma senhora de idade morreu no Walmart. Que isso? Ela foi pisoteada. Mentira. É. Sério? É, a gente tava falando hoje. Mas foi na Black Friday? Foi na Black Friday. Nossa, meu Deus. Pra você ver o clima que fica o bagulho. É, mas até então tá parecendo que tá tranquilo, não tá parecendo que tá cheio de gente, mas vamos ver lá dentro, né, porque lá dentro que é a loucura. Vamos ver então. Pra vocês verem, tem um monte de carro de polícia, tem uma ali atrás e tem mais três ali na frente, pra garantir que o povo não vai roubar as coisas. Olha a movimentação do pessoal saindo de dentro do Walmart. Buzina tocando, Gabriel. Bagunça. Tá separado o negócio aqui. O que que tá acontecendo? Não tem carrinho. Não tem carrinho. Essa aqui é a parte de frutas e eles colocaram um monte de eletrônicos ali no meio, ó, e tá cheio de gente. Nossa, amor, olha, tá fechado. Fecharam esse corredor aqui. Meu Deus, vamos ver os preços. 19 dólares a impressora. Ah, esse aqui já era, já. Aqui o kitinha já acabou. Caraca, ele acertou. Acabou. Esse daqui é um despertador, eu acho, né, um relógio. 39 dólares. 39 dólares. Isso é barato pra essa marca, será? Não sei. Não sei, também não. Vamos ver as outras coisas. Ó, LG Soundbar. Quanto que é? Não tem preço. Acho que é o preço ali de cima, ó. 99 dólares. 100 dólares. É, 100 dólares. Vem duas peças, eu acho, né? Taxa de som, né? Pra você falar como é que tá com a televisão. É. Nossa, gente, que muvuca. Que bagunça. Eu queria que vocês vissem o tanto de gente que tem aqui. Socorro. Imagina se no dia a dia fosse cheio desse jeito. Correria, o povo carregando um monte de coisa nos braços. Todo mundo correndo. Tentando pegar as melhores ofertas. Olha a mulher ali com dois carrinhos lotados, gente. Ô, o povo tá pegando muito espelho. Será que tá de promoção? Levem engarrafamento aqui. Ninguém tá andando, porque travou completamente. Olha isso. Gente do céu. Vocês conseguem ver o tanto de gente? Aí o povo com televisão. Tamo indo falar agora pra ver como é que tá os eletrônicos. O que eu tô vendo que as pessoas tão pegando muito aqui é espelho e televisão. O espelho tá saindo a roda, né? Não é? Muito espelho. Eu gosto de se ver. Olha isso. Tanto de brinquedo, tanto de televisão nos carrinhos ali. Nossa senhora. Ali já foi tudo, ó. Ali já tá vazio. Gente, tá uma loucura aqui. Não estamos sabendo o que olhar. Então eu vou mostrar algumas coisas que estão aqui, supostamente de promoção. E depois vocês chequem se realmente foi uma promoção ou se foi enganação. Porque a gente não tem ideia, por exemplo, de preço de brinquedo. E os brinquedos estão com muita promoção aqui. Tem muita gente saindo com brinquedo. Olha aqui, a Baby Alive tá 15 dólares. E tem todos esses modelos aqui, ó. Só você pegar a sua. Eu vi um monte de gente carregando um monte delas. Tem várias. 15 dólares. Aí tem esses brinquedinhos aqui de 5. Várias coisinhas aleatórias. Ó. Brinquedinhos da Disney aqui, ó. Vem várias coleçõezinhas. Ah, não é só da... Ah, é da Disney sim. Muppets. Tem a turma do Mickey aqui. Esse também tá 5 dólares, o conjuntinho. Tem mais aqui também, ó. Ficamos presos, gente. Não tem como passar. Olha isso. Não tem pra onde ir. Caraca. Olha, 15 dólares esses bonecos enormes do Olaf. Olha o tamanho desse bonecão. Segura aí, Gabriel. Olha isso. 15 dólares, cara. Olha o tanto que tem. Outros brinquedinhos. Brinquedo parece que tá com muita promoção. 20 dólares esses ursões gigantescos aqui. Esses aqui são muito, muito, muito grandes, ó. Bem maior. Olha, tem um unicórnio. Tem um sapo aqui embaixo. Tem um urso aqui. Nossa, barato, né? Esse aqui eu sei que tá barato. 20 dólares, cara. Sei que tem um povo brigando ali atrás. Vocês estão vendo a muvuca? É um monte de gente brigando e discutindo. Olha, esses aqui são da Marvel. 20 dólares e vem os dois. Nossa. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Essa panela aqui, ela tá aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. 89 dólares, tá vendo? No site do Walmart tá 49. Aqui não chegou a promoção dela. Então, muitas vezes na Black Friday é melhor você comprar no site do que na loja física. Porque não tem, cara. Não tem ela barata. Olha, gente. Eles ficam trazendo aquelas caixas gigantescas com produtos e preços. Eles colocam bem aqui no meio pro pessoal pegar. E assim que acaba, eles levam de volta e depois eles trazem outras coisas baratas pra colocar ali no meio, tá vendo? Vocês repararem, todos os corredores estão cheios de coisa no meio, que são os produtos realmente de promoção. Então, não adianta você olhar, por exemplo, no corredor. Vocês podem ver que o corredor tá vazio, porque é preço normal, entendeu? É só essas coisas que estão aqui no meio. Vamos reparar o que o povo tá pegando. Olha, ele pegou do toalha. Ali pegou o endredom. Aqui pegou um relógio, uma cadeira. Ele ia ver esse relógio saindo pra caramba. É? Pode ser que ele esteja de promoção, né? Vamos dar uma olhada nesses produtos aqui do meio? Ali outra pessoa com o mesmo relógio. Vamos ver, vamos entrar na fila. Promoção, 34 dólares. É esse jogo de cobertas aqui com 8 peças. Aqui do lado tem outro de 9 dólares, que é um jogo de vasilhinhas. E vem 23 peças aqui dentro, por 9 dólares. Inspirador de pó, 35 dólares. Esse aqui tá barato. Ah, esse aqui tá barato. É, eu lembro que na época que a gente foi escolher um aspirador, não tinha desse preço. O mais barato era 50, se eu não me engano. Pois é. Aí esse aqui vermelho. Tem um monte dele ainda. Acho que eles acabaram de repor. Ó, essa máquina de café aqui custa 9,96. Essa aqui, Mr. Coffee. Nossa, a pessoa que fez a festa. Comprou lixeira, comprou panela, comprou tudo que tem direito. Tem aqui pijaminhas de 10 dólares. Vem a blusa e a calça. Gente, eles fecharam todos esses corredores aqui, porque aqui eles estão fazendo uma fila única, que eles vão redirecionando as pessoas para os caixas ali, para não ficar uma fila gigantesca. Vocês estão vendo? Não tem fila grande. Porque a fila tá aqui pra trás, aqui assim, ó. Vai aos pouquinhos, as pessoas vão aparecendo e entrando na fila. Meu Deus. Ó, mas pelo menos tá organizado, né? Por isso que eles vão organizar. Porque assim, lá dentro tá super bagunçado. É, verdade. No lugar ali mesmo, onde tem os produtos, tá muito, muito, muito bagunçado. Mas aqui, é, aqui na parte dos caixas tá ok, né? E aí essas partes aqui, tem várias delas que estão fechadas por fitas. Ó, vocês estão vendo ali atrás. Porque não pode. Você não pode passar ali. Acho que não é pra comprar esses produtos agora, né? Tem as coisas específicas pra você comprar na Black Friday. Gente, que bagunça. Enfim, acho que a gente já viu o suficiente aqui, né? Pois é, acho que a gente vai pra casa agora e eu vou mostrar pra vocês como é que tá o site do Walmart e os outros sites que também estão de promoção. Galera, cheguei aqui em casa, já tirei minha maquiagem, tomei um banho. E eu tô pronta pra olhar aqui no site do Walmart a comparação de preços entre as coisas que eu vi na loja, que eu mostrei pra vocês, e as coisas do próprio site do Walmart. Porque, gente, ninguém merece ficar num lugar cheio daquele muvo quento, que, gente, passando pra todo lado, você não consegue fazer nada. E ainda passar por tudo isso, você não conseguir pegar o produto que você queria, né? Então, por isso, vamos comparar aqui com a internet pra ver se tá valendo a pena comprar pelo site ou comprar fisicamente na loja. Ó, tô olhando aqui e, óbvio, que a maior parte das coisas eu não vou conseguir achar aqui porque era coisa muito específica, tipo, ah, o brinquedo de Frozen. Eu nem vi qual que era o brinquedo direito, eu só olhei o preço. E o brinquedo, então tem muitos tipos de brinquedos de Frozen. Mas uma coisa que eu vi lá e que eu mostrei pra vocês foi isso daqui, ó. É um soundbar da LG que tava por 99 dólares. E aqui no site deles também tá 99 dólares. Ó, deixa eu ver se consigo aumentar pra vocês verem. Vocês conseguem ver aqui? Ele era 199 e ele tá com a promoção de 99 dólares. Ou seja, 50% de desconto no preço dele porque é Black Friday. Mas aí é a mesma coisa, gente. Você pode ir lá e enfrentar a muvuca, enfrentar a fila gigante e empurrão e correria. Ou você pode comprar pelo site e esperar chegar, mandar entregar no seu hotel. Ou então até colocar pra você ir buscar na própria loja do Walmart que o frete sai grátis. E aí a outra coisa que eu tinha visto lá também que eu mostrei pra vocês que não tava com desconto é essa panela aqui. Essa panela é super famosa aqui. O nome dela é Instant Pot. É tipo uma panela de pressão elétrica, ela faz um monte de coisas. E aí, olha o preço que ela tá aqui, gente. Vou dar um zoom novamente, ó. O preço dela é 99 e 95. Lá a gente achou ela de 98 dólares, se eu não me engano, né? Que eu mostrei pra vocês. Aqui ela tá por 49, cara. 49 dólares se comprar pelo site. E esse desconto não tem na loja. Então é por isso que eu acho que é muito melhor você comprar pela loja online. Por quê? Porque é mais cômodo, é mais barato na maioria das vezes. Você vai estar em casa, então você vai estar calmo pra procurar realmente o que você quer. E se eu puder dar dicas pra vocês de como aproveitar a Black Friday aqui, eu diria que a primeira coisa seria fazer uma lista de tudo que você tá querendo comprar. A segunda coisa é pesquisar o preço dessas coisas antes da Black Friday e já anotar nessa listinha quanto que custa cada coisa. Outra coisa muito interessante é que aí essas lojas já liberam o panfletinho com todos os descontos que vão ter, tipo, na semana anterior já ou então no comecinho da semana. Então eu já sabia que essas coisas aqui iam estar de promoção no Walmart, por exemplo. Aí, gente, no próprio site do Walmart tem essa imagem que já tá aqui há um tempão, tipo, desde o começo da semana, falando quais vão ser os maiores descontos, quais vão ser as coisas que realmente vão valer a pena comprar. E como vocês podem ver, a maioria das coisas é eletrônico. Uma coisa que chama muita atenção é o Apple Watch, que tá por 129 dólares, cara. E eu vi um monte de correria hoje lá no Walmart pra poder pegar esse Apple Watch. Mas você também já podia ter comprado pelo site e economizado o seu tempo e seu esforço, né? Tem aqui um iPad de 32GB de 249 dólares. Tem, o que mais? Tem aqueles AirPods da Apple, sabe? Aqueles fones sem fios que tá 129. Tem uma televisão gigantesca de 65 polegadas por 278 dólares. Cara, é muito barato. Enfim, aí tipo, a lista é gigantesca, sabe? Você vai arrastando pro lado aqui, você vai vendo. Eu tinha visto um Xbox de 150 dólares e esse Xbox era o Xbox One, que é o mais novo. E vinha com três jogos, cara. Então, assim, compensa super comprar na Black Friday aqui. Mas você tem que saber onde comprar, quando comprar e como comprar. Então, a minha dica seria realmente essa. Você fazer a sua lista, você anotar o preço antes da Black Friday e depois você ficar de olho nesses anúncios que eles vão liberando. As melhores lojas pra comprar aqui na Black Friday são, com certeza, o Walmart, a Amazon, né? Que é aquele site maravilhoso que vocês já conhecem. Praticamente tudo que eu compro na minha vida é online e na Amazon. E a Best Buy. A Best Buy tem uma vantagem muito grande, que agora na Black Friday eles estão com uma coisa, na verdade, sempre tem. Mas na Black Friday também tem isso, que você pode comprar na loja deles e você pode retirar depois de uma hora que você comprou. Então, por exemplo, eu posso comprar um negócio com desconto aqui. E é igual eu fiz, eu comprei um negócio ontem. Ontem foi quarta-feira e já tava com desconto de Black Friday. Comprei um negócio que tava com 200 dólares de desconto, cara. E eu vou liberar esse vídeo pra vocês na semana que vem, provavelmente na terça-feira. Assistam esse vídeo porque vocês vão ficar chocados. Foi um negócio, tipo, muito grande e muito caro, que eu não esperava conseguir esse desconto, mas eu consegui. Outra loja também que as pessoas gostam muito de ir é a Target, mas lá tem menos descontos e tem menos coisas também. Então eu diria pra você comprar ou no Walmart, ou na Amazon, ou na Best Buy. Compara o preço das três e ver qual que tá mais barato e qual que compensa mais. E com certeza, antes de você poder pegar o produto no mesmo dia, é uma coisa muito boa, que você não tem que ficar esperando entrega, né? Enfim, gente, essas são as minhas dicas pra Black Friday. E eu tinha feito uma pergunta pra vocês lá no Instagram também, sobre o que vocês tinham dúvida sobre a Black Friday dos Estados Unidos. Ó, se você não me segue, você tá perdendo a oportunidade de participar dos meus vídeos. Me segue lá, que é arroba isaborjsh. Eu sempre mostro o meu curtir do Diana aqui. Por exemplo, hoje que é quinta-feira, eu fui no almoço e Thanksgiving na casa de uma seguidora. E eu não gravei pro canal, obviamente, no Ian. Tirar uma câmera da bolsa e começar a gravar. Mas eu gravei stories, eu gravei com ela, eu tirei foto da comida, eu postei tudo nos stories. E você tá perdendo a oportunidade de me ver ali em tempo real, cara. Então tem muita coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui. Então vai lá me seguir, tá bom? Enfim, aí tá. E vocês mandaram um monte de perguntas. Eu vou escolher cinco dessas perguntas pra responder aqui em vídeo. Só pra tirar dúvidas sobre a Black Friday, realmente. Então vamos começar pela primeira pergunta. Ó, a primeira pergunta mais perguntada foi... A loja da Apple tem Black Friday? É, recebi várias pessoas que perguntaram essa mesma pergunta. Eu vou falar duas aqui, que foi a Mariane Silva. E também a Nicole Veríssimo. Mas teve várias outras pessoas também, vou falar só essas duas. Mas enfim, a loja da Apple tem Black Friday? Tem Black Friday. Só que na Apple especificamente, eles dão um gift card. Quando você compra alguma coisa, por exemplo, ah, eu comprei, sei lá, um iPhone. Aí, eu não sei se são todos os produtos, eu acho que são produtos específicos. Mas eles dão um gift card, sei lá, de 100 dólares de desconto na sua próxima compra. Então acaba que não é um desconto, né? Porque você vai ter que comprar dois produtos pra você conseguir ter desconto em um deles. Mas os produtos da Apple entram em promoção, entram na Black Friday e em outras lojas. Como no Walmart, na Best Buy, igual eu falei pra vocês, e na Amazon também. Várias pessoas perguntaram se o preço é realmente mais baixo, ou se é uma Black Fraude, igual é no Brasil. Pessoas que perguntaram isso. A Alexia, a Isabel Duarte, a Nathani e Jesse, e várias outras pessoas perguntaram isso. Se é realmente verdade, ou se é só enganação. Em muitos casos, é enganação. Hoje eu vi isso acontecendo no Walmart, inclusive. Tipo, vários produtos que tem o preço normal de todos os dias, ficavam lá no meio, misturados com os outros que estavam com desconto. Porque a pessoa, na empolgação, vai e acha que o negócio tá com desconto, acha que tá barato e compra. Sendo que ela poderia ter ido em qualquer outro dia. Então eu acho que tem muita gente que, assim, por falta de procurar e de pesquisar preço mesmo, acaba levando coisa exagerada que, tipo assim, nem é um desconto. Já é aquele preço normal. E aí a pessoa tava naquela emoção, naquele vucu-vucu de pegar um monte de produto e colocar no carrinho. Aí pega as coisas tudo que nem tá mais barato do que tava antes e aí acaba comprando. Então tem produtos, sim, que são bem mais baratos, igual eu tô falando pra vocês. Tipo, mas as lojas liberam esse bannerzinho com todos os descontos grandes antes. Então você já consegue ver tudo que vai tá com desconto. Fora isso, a maioria das coisas, tipo, é o preço normal, sabe? Então a maioria das coisas com desconto aqui são eletrônicos. E são as coisas que eles divulgam antes. Não adianta você ir lá e pegar, por exemplo, uma coberta que já tava lá há dois anos com o mesmo preço e você achar que é desconto porque tá na Black Friday. A Juju perguntou, como funciona? É igual no Brasil? Eu acho que no Brasil a Black Friday é na sexta-feira, né? Aqui, gente, cada vez mais eles tão empurrando pra trás a data, entendeu? Antes era na sexta-feira. Aí depois eles começaram a abrir as lojas meia-noite entre quinta e sexta. Ou seja, ainda é sexta. Agora as lojas tão abrindo, por exemplo, hoje a gente foi no Walmart e a loja abriu às seis da tarde. Às seis da tarde da quinta-feira. Mas como eu falei pra vocês, ontem na quarta-feira eu consegui comprar um produto com muito desconto, com 200 dólares de desconto, que já é parte da Black Friday e começou na quarta. Então eu acho que vai chegar num ponto que vai ser, tipo assim, a Semana Black. Não vai ser a Black Friday, ou seja, a sexta-feira preta. Vai ser a semana inteira com desconto, porque é pra isso que a gente tá se encaminhando, né? Cada vez mais eles vão empurrando essa data pra trás. E ainda tem a Cyber Monday, que é na segunda depois da sexta-feira. Então tem muito desconto pra acontecer ainda, gente. E eu acho que essa é a maior diferença daqui pro Brasil. Enfim, gente, essas foram algumas das perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Novamente, não esquece de me seguir lá pra você acompanhar meu dia a dia em tempo real. É arroba isaborgesh. E esse foi o meu vídeo da Black Friday. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, foi uma correria lá no Walmart, que meu Deus do céu. Mas enfim. Ah, eu esqueci de falar pra vocês as coisas que eu comprei na Black Friday, né? Eu só falei sobre a Black Friday, mas não falei o que eu comprei. Uma dessas coisas, que foi a minha maior compra, Eu não vou falar nesse vídeo, como eu falei pra vocês, vai sair na terça aqui no canal. Mas eu comprei mais duas coisas. O Gabriel também comprou um negócio. Eu comprei pra mim aquela panela que eu mostrei pra vocês de 49 dólares. Sabe que ela é 99 e agora ela tá por 49? Ela é uma panela que ela faz tudo. É a panela de pressão. Ela faz um monte de coisa diferente. Eu vou ter que assistir vários vídeos de tutorial pra aprender a usar. Outra coisa que eu comprei foi o Kindle. O Kindle é tipo um tabletzinho que não serve como tablet. Ele serve só pra você ler o livro. Então, tipo assim, ele é como se fosse um celular. E aí você coloca os livros digitais nele e você pode ficar lendo, sabe? E ele tem várias funções. Tipo assim, ele muda a cor da página, muda o tamanho da letra. Ele é bem levinho e bem fácil de carregar. O preço normal dele é 89 dólares. E eu comprei por 59 na Amazon. 30 dólares de desconto. 33% de desconto nele que eu recebi por causa da Black Friday. A panela foi quase 50% de desconto. E o Gabriel comprou um jogo que é o Watch Dogs 2 pro PS4 dele. Ele comprou na própria PS Store. E é um jogo digital, não é? Nem um CD físico. Esse jogo custava 50 dólares. E ele conseguiu comprar ele por 12, gente. 12. Tinha vários outros jogos lá com desconto. Então, essa questão assim, de eletrônico, de jogo, de essas coisas assim, eletrônica. Cara, é maravilhoso. Tem muito, muito, muito desconto mesmo. E a última coisa que a gente comprou na Black Friday foi esse produto surpresa que eu vou liberar pra vocês na terça-feira. Quem aí tá ansioso? E o último regadinho pra vocês, amanhã, sábado, vai ter vídeo aqui no canal. E vai ser um dos vídeos mais diferentes que eu já postei aqui, gente. Eu tô muito ansiosa pra ver a reação de vocês. Não percam! Amanhã aqui no canal. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever. Clicar nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Inscrever-se pra você se juntar à nossa família aqui do YouTube. E é isso, então. Tchau! E até o próximo vídeo.